Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na aula de hoje, eu preparei pra vocês essa lancheira térmica, que é muito fácil de fazer. Ela fica com um excelente tamanho. No final da aula, eu contei pra vocês qual que é a medida final que fica essa peça. E deixei pra vocês também aqui na descrição o molde em tamanho real, pra vocês imprimirem e montar aí no ateliê de vocês, tá bom? Pra fazer essa lancheira, que ela é super espaçosa e super versátil. Tenho certeza que você vai gostar dessa aula e dessa forma de fazer uma lancheira térmica muito rápido. Então, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não esquece de deixar aquele joinha pra nós, tá bom? Vamos então pra esse passo a passo. Pra preparar essa lancheirinha, eu deixei aqui embaixo na descrição um link pra vocês baixarem esse molde. É um arquivo em PDF que vocês podem imprimir em qualquer impressora, tá bom? E aí, eu deixei ele assim, olha, em duas partes. Então, tem a parte A e a parte B. Nós vamos recortar na linha, mantendo a área cinza e vou colar sobrepondo a área cinza, tá? Eu sempre deixo pra vocês na primeira página do molde, as instruções de impressão, montagem e recorte do seu molde, tá bom? Então, siga essas instruções e confira com o quadro de medidas pra sair tudo no tamanho certinho, tá? Então, eu vou montar o meu molde e já vou trazer também todos os recortes conforme tá dentro do meu molde. Já tem partes retas, além do molde. E eu vou vir aqui montar pra vocês esse risco, porque, ó, aqui eu tenho um quarto do meu molde. Vou mostrar pra vocês como que vocês vão usar esse molde pra riscar ele no seu material e confeccionar essa peça, tá bom? Pra cortar o nosso tecido principal utilizando o molde, depois que você unir ele sobrepondo as áreas cinzas, você vai observar que ele tá aqui, ó, dobra do tecido e dobra do tecido. Então, nós vamos colocar aqui, ó, no seu material, depois você vai virar e riscar ele assim. Depois, nós vamos fazer o mesmo, só que pra baixo, tá? Então, você tem um quarto do molde, que quando você risca, então, considerando que aqui é dobra do tecido e aqui é dobra do tecido. Então, coloca primeiro riscando ele um do lado do outro, dessa forma, e depois você risca ele pra baixo, tá? E aí, você vai ter o molde inteiro, como você está vendo aqui. Se você preferir, você pode imprimir mais três vezes esse molde e unir ele e ficar com o molde inteiro pra você fazer várias peças, tá? Então, você pode deixar da forma que ficar melhor pra você. Já trouxe também recortadas as medidas retas que estão aqui. Então, com licença, querida, obrigada. Deixei anotado no molde pra vocês recortarem. Uma vez no tecido principal estruturado, que aqui no caso eu tô utilizando o sintético. Tô usando um sintético estampado chamado doll. Ele é 0.8 de espessura e ele tem um fundo em malha. Então, eu não vou acrescentar estrutura no meu tecido principal, que o meu sintético já tem uma espessura boa. Vou usar também uma camada de etaflom de dois milímetros. Você pode usar o material térmico da sua preferência, tá? Cortei ele até um pouquinho maior, porque eu vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha em volta, pra depois refilar no formato do meu molde. E para o forro, eu tô usando o nylon emborrachado, que eu também cortei um pouco maior, pra depois recortar e refilar. Você pode trabalhar com os materiais da sua preferência, tá? Aqui no meu caso, como a minha máquina é uma máquina de transporte duplo e ela costura tranquilamente o etaflom com o meu tecido principal, eu vou fazer isso, costurar aqui em volta e refilar o excesso. Se você tiver usando uma máquina doméstica e sente mais dificuldade pra costurar o etaflom, você pode colar ele aqui no avesso do seu tecido principal com um centímetro menor em toda a volta. Assim, ele não agrega camada e vai manter a sua peça térmica, tá bom? Então, já cortei aqui todas as minhas medidas retas, que eu vou utilizar também de zíper, canal do zíper. Vou separar por enquanto. Vamos trabalhar aqui com o nosso corpo da peça. Pra fazer uma única costura de segurança em volta, eu vou alinhar aqui em cima do meu tecido de forro, que eu cortei um pouquinho maior, e vou fazer já uma costurinha em volta, bem na bordinha. Depois, eu refilo todo o excesso, tanto do meu etaflom, quanto do meu forro aqui, que tá um pouquinho maior, tá? Depois que eu costurei, olha, todo o forro, eu só refilei todo o excesso, tá? Então, aqui eu já tô com o tecido principal, etaflom e forro, tá bom? Já tá costurado aqui. Eu dobrei a minha peça ao meio, fiz um pique pra encontrar o centro aqui em cima, e também fiz aqui do outro lado. Deixei anotado pra vocês no material, duas medidas de alça. Vou posicionar, então, aqui, ó, deixando cinco centímetros do centro pro lado e cinco centímetros do centro pro outro, tá? Vou deixar aqui um espaço de dez centímetros no meio. Vou pegar agora a minha medida pro bolsinho da frente. Se você quiser até costurar esse bolsinho antes de aplicar aqui o forro, tá? Porque agora eu vou fazer uma costurinha aqui embaixo pra prender ele, mas eu vou usar uma linha na minha canelinha branca... Pra ficar com a costura aqui do lado do forro, mas não ficar feio o acabamento por dentro, tá? Então, eu vou pegar a minha medida do bolsinho, que é uma vez no meu tecido principal estruturado, e uma vez no forro. Nessa parte aqui não precisa colocar etaflom, tá? Que ela vai ficar por fora da nossa peça. Vou posicionar direito com direito, vou fazer uma costura com margem de meio centímetro em cima e embaixo. E vou fazer uma costura aqui em cima de pês-ponto, só aqui em cima, tá? Embaixo eu ainda não vou fazer, porque eu vou fazer já posicionando aqui no corpinho da minha peça. Vou posicionar aqui, ó, a um centímetro dessa quina aqui, ó, dessa dobrinha, tá? E ficou assim, então, olha, o meu bolsinho aqui na minha peça, tá? Já aproveitei aqui pra colocar a minha etiqueta em destaque. Agora, vamos preparar o nosso canalzinho do zíper, vou reservar essa parte por enquanto. Vou pegar minhas duas medidas do tecido principal, já fiz uma costurinha aqui em volta, prendendo o meu etaflom, que ele também precisa tá com o etaflom. Então, tô com as minhas duas medidas do tecido principal já costurado com o etaflom e as duas medidas de forro. Vou pegar a minha medida de zíper e vamos fazer o procedimento do canalzinho do zíper. Então, vou pegar o meu zíper, vou colocar direito com direito, aqui margem com margem. Vou pegar o meu forro, vou colocar direito virado pra baixo e vou fazer uma costura com margem de meio centímetro. Jogo tecido principal e forro pra um lado, deixo bem esticadinho e vou fazer aqui um pês-ponto de acabamento. Feito o pês-ponto aqui de um lado, eu vou repetir aqui do outro lado. Então, vou colocar o meu zíper direito pra baixo, vou alinhar aqui, ó, agora com o outro material que eu já tinha costurado. Direito com direito e o meu forro aqui por cima também. Direito pra baixo, vou costurar com margem de meio centímetro e depois rebater. Meu canalzinho do zíper vai tá assim, ó, então, eu já fiz aqui uma costurinha em volta também pra segurar o forro. E já entrei com o cursor um de cada lado, então, ele já ficou assim. Eu vou pegar duas medidas de seis por seis, eu deixei também uma medida de seis centímetros, você pode usar a alça pronta, tá? Pra você colocar uma meia argola, pra caso de querer usar essa lancheirinha com uma alça transversal. Então, eu vou trazer, ó, as bordinhas aqui para o centro e vou fazer uma costurinha aqui nas duas laterais pra ficar com essa minha riata, esse acabamento prontinho. Vai ficar dessa forma, e aí eu entro com a minha meia argola. A minha meia argola aqui tem três centímetros, por isso que eu cortei seis por seis, porque aí depois que eu costurei ele ficou com três centímetros também esse meu acabamento. E eu vou colocar aqui, ó, vou fazer o mesmo com essa outra. Agora, eu vou pegar o corpo que nós já preparamos, o canalzinho do zíper que tá pronto, vamos começar a finalizar a nossa peça. Vou posicionar direito com direito, aqui eu vou precisar do viés pra fazer o acabamento, tá? Porque o meu fogo já tá costurado aqui no lugar. Então, eu vou costurar aqui, ó, margem com margem, vou fazer uma costura com margem de meio centímetro e vou fazer o acabamento com o meu viés... Vou repetir aqui do outro lado, ó, vou trazer margem com margem, vou costurar com margem de meio centímetro e fazer o acabamento com o viés. Aqui do lado direito, ó, você vai tombar esse viés pra baixo e nós vamos fazer aqui um pês-ponto de acabamento. Vai ficar assim aqui o acabamento e o viés tombadinho pra baixo, tá? Agora, aqui, ó, nós vamos encontrar bem certinho costura com costura e vai fazer um pique aqui pra marcar o centro. O meu eu já havia feito antes mesmo de costurar, eu já tinha encontrado o centro aqui. Mas, se você não tiver encontrado, é só dobrar aqui, ó, costura com costura, deixa bem esticadinho e faz um pique aqui pra encontrar o centro, ó. O meu eu já havia feito aqui, ó, o meu eu já havia feito aqui. Vou encontrar com o centro que nós já tínhamos encontrado aqui embaixo, ó. Centro com centro. Vou fazer uma costurinha aqui só prendendo esse ponto central por enquanto. E vou fazer o mesmo aqui do outro lado, ó, centro com centro. Então, agora, nós vamos, ó, clipar prendendo tudo aqui certinho na posição, ó, margem com margem. Aqui você vai deixar bem certinho a quina dobradinha, ó, tá? Então, essa quina aqui você vai deixar ela bem certinha dobradinha. E vamos encontrando aqui margem com margem. Com tudo presinho aqui, ó, vou fazer uma costura com margem de meio centímetro. Tá? Costurado um lado, agora eu vou repetir desse outro lado. Já deixei, então, com acabamento também com o viés aqui, ó, que depois eu vou fazer o acabamento da mesma forma que nós fizemos aqui. Eu abracei e fui costurando. E vou virar minha peça pro lado direito. E tá finalizada a nossa peça, ó, empurra todos os cantinhos pra fora. Temos aqui um bolsinho pra colocar aqui, de repente, um guardanapo, qualquer item que precisar. E ela é super espaçosa. Eu vou passar pra vocês, ó, a medida final que ela fica, ó. Ela fica com 27 centímetros de comprimento. 22 centímetros de altura. E 11 centímetros de largura, tá? Então, ela tem um ótimo espaço pra ser uma lancheira. Pode também, se você quiser, trabalhar aqui com alças, tá? Pra ser uma mochilinha, tá bom? Fica muito boa, espaçosa. Ótimo pra transportar itens também pro bebê de alimentação. Então, se você quiser fazer ela com temas de maternidade, fica ótima. Pode ser como uma bolsa térmica pra quem quer levar comida pro trabalho. E pode ser também pra mamãe pra itens de maternidade, tá bom? Ou se você não quiser fazer ela térmica, fazer só como uma bolsinha pra organizar os itens, também vale a pena, tá? Essa é a aula que eu preparei pra vocês com muito carinho. O molde de presente aqui na descrição. Espero que seja um sucesso aí no seu ateliê, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima! Tchau, tchau!